Olá! Olha só que delícia! Não sabe o que é? Vamos descobrir! É melhor parar de comer, senão não faça vídeo! Uma receita rápida de fazer, quando você vai receber de repente alguém em casa veio e você não sabia que vinha para almoçar e precisa de uma sobremesa. Aí você, vamos inventar alguma coisa. Então uma receitinha deliciosa e ela fica pronta rápido, então é muito boa. Em uma panela, coloca um vidro grande de doce de leite, o doce da sua preferência. Uma caixa de creme de leite e quatro gemas. Eu quando vou levar ao fogo, eu gosto de peneirar. Se você não está acostumado a fazer sem peneirar, faça sem peneirar. Mistura bem e leva ao fogo para dar uma leve encorpada. Não vai esperar engrossar porque ele já está pronto. Então eu fui mexendo no fogo sem parar, até que começasse a fazer borbulhas. Você pode colocar assim em vasilhas pequenas ou numa vasilha grande, mas espere esfriar o tempo que você vai levar para fazer o suspiro. Você utilizou as gemas, as quatro claras, vamos bater em neve. Enquanto vai bater em neve, nós vamos preparar uma calda para depois acrescentar as claras. Em uma panela, coloque uma xícara e um quarto de açúcar, ou mais ou menos 200 gramas de açúcar. E agora você vai colocar 100 ml do licor da sua preferência. O vinho do porto é um vinho licoroso, então pode utilizar o vinho do porto. Pode utilizar o licor que você gostar. Eu utilizei um licor de amêndoa. Quando eu fui medir, eu tinha 80 ml do licor. Deixei de fazer? Não, completei com água. Então, se você tiver o 100 ml do licor ou do vinho do porto, você faz. Se não, completa com água um pouquinho, não faz diferença. Ele ficou saboroso do mesmo jeito, porque o licor de amêndoa, ele tem um sabor forte. Então, eu coloquei para ferver. Enquanto eu deixei a panela esquentando no fogo, eu bati as quatro claras em neve. Quando as claras já estão bem batidas e em neve, eu peguei a calda, porque já estava fervendo, bem quente. E não parei de bater, ou seja, eu não desliguei a batedeira. E eu fui jogando a calda quente e deixei bater de modo que esfriasse. Então, ficou um suspiro feito com calda e licor. Nesse meio tempo, o doce de leite já esfriou. Coloquei na minha travessa e peguei esse suspiro e coloquei por cima. O suspiro não fica muito doce, ele fica bem suave, predomina mais o sabor do licor do que do açúcar. E o doce, ele é bem doce, porque ele é feito de doce de leite, que é um doce, na minha opinião, bem doce. Então, quando você junta um pouco do suspiro com o doce de leite, o suspiro, como ele não está muito doce, ele complementa o doce de leite, que é, por sua vez, doce demais. E fica um sabor inigualável. Vocês vão gostar, façam. Eu fiz aqui numa reunião da família, todo mundo gostou, foi muito bom. Então, está aí a receita para quem veio no almoço aquele dia, pode fazer, que já estou aí contando todos os segredinhos. Gente, um beijo gostoso para vocês, obrigado por estarem aqui assistindo meus vídeos. Podem compartilhar, curtir e se inscrever no canal, quem não está inscrito. Voltem para a próxima. Um beijo grande no coração. Tchau, tchau. Primeiro, você pega uma carreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho